O Samuel teve covid em setembro do ano passado. Desde então, sofre com as sequelas da doença e faz reabilitação pulmonar. Quando eu cheguei, até para subir aqui na esteira, estava muito difícil. E com o passar do tempo, já consegui fazer três sessões de dez minutos cada um na esteira. Quando eu cheguei, foi cinco minutos e foi bem cansativo. O Samuel é uma das mais de 300 pessoas atendidas no programa de reabilitação pulmonar da Unievangélica em Anápolis. Pelo que a gente sabe, o único programa de reabilitação pulmonar oferecido para os pacientes de covid é esse nosso aqui. E detalhe, extremamente importante, ele é oferecido à comunidade. Nenhum paciente que passou por esse laboratório gastou nenhuma quantia. E nós oferecemos um trabalho, uma assistência de primeiro mundo. São equipamentos extremamente modernos, recursos. Temos um equipamento aqui que só tem aqui no Brasil, que ele mede o óxido nítrico exalado para ver o grau de inflamação da via aérea. Então, é um papel social, extremamente importante, aliado ao papel científico. Os atendimentos começaram em maio do ano passado. O projeto deu tão certo que parte da comunidade acadêmica reconheceu o programa e foi premiado pela Associação Latino-Americana de Pneumologia. Agora, o programa vai ser apresentado num congresso, que vai acontecer neste mês de julho, em Lima, capital do Peru. O trabalho que foi desenvolvido, que está sendo desenvolvido aqui, foi premiado como o melhor trabalho na área de fisiopatologia, respiratória e reabilitação. A Miriam faz parte da equipe de reabilitação pulmonar, desde que o programa foi iniciado. Segundo ela, os resultados obtidos aqui são de excelência. Os pacientes ainda faziam uso de oxigênio quando chegaram aqui e, aos poucos, a gente foi fazendo o desmame desses pacientes, até que eles conseguiram caminhar, já às vezes iniciavam com 5, 10 minutos e, por fim, já faziam 30 minutos na esteira. E até o ganho de força muscular também, os exercícios respiratórios, é uma progressão muito grande e de forma bem rápida também.